Eu sei que é, sempre um pouquinho, sempre a voz Você tá batendo nenhum negócio Eu tô falando mal de você e eu E você nunca soube, você é Sempre um pouquinho, sempre a voz Eu tá batendo nenhum negócio Eu não vou nenhum negócio Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você